O pastor Brema Galhaes, estou aqui com a família não é? Estou convidando o pastor Brema Galhaes para que possa estar aqui no próximo ano não é? 2024, estamos aqui, as portas estão abertas, seja bem-vindo a Moçambique, África, aqui está a minha família, pastor vou te dizer alguma coisa? Graças a Deus pastor, seja bem-vindo aqui na África, Moçambique, as portas estão abertas para o pastor, Deus abençoe muito a minha família. Amém, então para o pastor Brema Galhaes será a primeira viagem, enquanto para o pastor Zuri será a sexta viagem. Que Deus continue usando, homem de Deus, estamos juntos.